Olá queridos, tudo bem? Bom, vamos agora fazer uma recapitular, vamos recapitular o que a gente já viu para poder vocês estudarem, para poder fazer a avaliação de vocês na atividade pontuada 2, ok? Então vamos lá. Lembrando que a atividade pontuada 2 vai ser do capítulo 5, da página 51 até 58, onde a gente vai ver, onde nós vimos os mamulengos, a triloquia, a história do Festival Internacional do Teatro de Objetos, arte cinética, teatro de bonecos, os tipos que a gente viu, e os bonecos gigantes de Olinda, ok? Vamos lá. Bom, a gente começou falando sobre os mamulengos e as marionetes, sobre a quantidade que tem, do tempo que tem, desses tipos de artes, né? Dessa questão mesmo de como é trabalhar com esses bonecos, como o próprio texto fala, né? Que o ser bonequeiro pode ser uma meta magnífica, é um trabalho que exige paciência, precisa ter desenvoltura, né? E esse tipo de teatro, né? Dependendo do tipo de boneco, às vezes é usado, né? É feito em vários lugares, né? Hospitais, em asilos, escolas, empresas, e tudo isso, na maioria das vezes, esses grupos de teatro, eles são patrocinados, isso é importante, e, né? Em alguns casos, a gente percebe como, hoje em dia, né? Não tem tanto essa questão de bonecos, teatro de bonecos, mas a gente sabe que é uma arte que precisa ser valorizada, ser conhecida, entendida, né? Então, a arte de trabalhar com os bonecos precisa ser valorizada. E aí, a gente falou, né? Sobre o ventriloquismo, a ventriloquia, né? Que é quando você trabalha, né? Você usa a técnica do ventríloco pra projetar a sua voz, né? Com o boneco, né? Sem movimentar os lábios, né? E aí, porque parece que o som tá saindo mesmo do boneco que você tá manuziando, ok? A gente falou sobre o ventriloquismo, né? Que trabalhou com o boneco peteleco, eu, inclusive, coloquei lá no grupo, no WhatsApp, um vídeo dele, ok? Falei também da questão, né? De como, antigamente, né? Na pré-história, como eles já tinham já essa ideia de representar os bonecos, né? Nas pinturas que eles faziam nas cavernas, e como na Idade Média foi usado, né? O teatro de boneco era usado pra criticar mesmo as autoridades religiosas, e até mesmo por conta disso foram, bastantes artistas que trabalhavam com isso, foram perseguidos, né? Por conta, né? De chegar e usar um boneco pra criticar, né? As autoridades. E a gente viu aqui no Brasil, né? Com a chegada dos colonizadores, nós tivemos, né? Bonecos que passaram a ser confeccionados e que tentavam invitar, né? Os homens e os animais, né? E aqui no Nordeste foi ótimo, né? Mas aqui no Brasil, no Nordeste, né? Melhor dizendo, a gente tem um tipo de boneco que começou, ele tem características, ele tem influências, né? De fora, mas ele, de certa forma, ele é bem original, mesmo brasileiro, que são os bonecos mamulenos, né? Que é aquele boneco que vai ter a cabeça, que em alguns casos dá pra mexer a boca, e o corpo é todo mole, né? Por isso mamulenos, né? E aqui no Brasil, o nosso mamuleno, os mamulenos, eles são como as marionetes que são para os franceses. Então, as marionetes são um marco, é um exemplo para os franceses. E para o Brasil, são os mamulenos. E eu mostrei para vocês, né? Falei um pouco sobre o Mestre Ginu, sobre o trabalho dele com os mamulenos, né? Ou a confecção, toda... O ideal dele com os mamulenos, né? Que ele sempre esteve presente desde o momento da montagem dos bonecos, da criação, da composição das peças e apresentações também. E também foi falado, né? A gente comentou sobre o grupo teatral Giramundo, né? Onde tem apresentações com bonecos, na maioria das vezes são marionetes, tendo outros tipos de bonecos, né? Inclusive tem, como até no Mestre Ginu tem um... Tem-se uma casa onde tem vários bonecos mamulenos. Também teve-se uma exposição com vários bonecos do Giramundo, né? Inclusive eu também coloquei um vídeo para vocês, né? Deles, do Giramundo. E aqui algumas fotos que eu cheguei a mostrar para vocês antes. E a gente chegou a comentar e eu falei para vocês sobre a história do teatro de objetos, né? Onde é usado um objeto que não tem aquela... Que tem a função, por exemplo, nesse caso que vocês estão vendo aqui na foto, são dois sapatos, né? A gente tem a função de calçar o pé, mas nesse caso foi usado para representar, né? Eles ganharam uma outra função, né? E a gente automaticamente já consegue perceber que está representando o poder de ser uma mãe e filha, né? E falei um pouco do Festival Internacional de Teatro de Objetos, né? Onde são feitas várias apresentações, onde se é utilizado apenas objetos para criar os personagens, ok? Aqui algumas fotos, né? Das apresentações com os objetos. E a gente tem aqui a arte cinética, né? Que é a arte, que vamos dizer, é um movimento, né? Um movimento artístico que surgiu em Paris em 1950, né? E a principal característica é a questão da dinâmica, do movimento dos objetos, né? Que são criados, ou na maioria das vezes são esculturas cinéticas, que ao se moverem, né? Com a ação pode ser natural, no caso do vento, do ambiente, ou por motores, né? Criam-se imagens, criam-se formas diferentes, né? Ok? E aí eu coloquei o vídeo para vocês na última aula, né? E a ideia é exatamente isso. Eu cheguei a mostrar para vocês, né? Sobre o vídeo. Acho que eu cheguei também a colocar o Palatinique. Aqui no caso, né? O Palatinique que eu cheguei a comentar com vocês, né? Na aula. E coloquei um vídeo também no grupo, para vocês poderem ver, tá? Que a Palatinique foi também o que usou muito a arte cinética, tá? Ele usou principalmente nas formas que ele criava, nos objetos, que se movimentavam por meio também da física, né? Ele precisou também, ele usou muito a física. É nessa hora que a gente consegue perceber que a arte, ela também vai estar no campo da física, né? As coisas começam a se movimentar com a força de um objeto no outro, né? E é interessante a gente perceber isso, né? A questão do movimento, né? No trabalho todo, né? De Palatinique, ou melhor, em quase todos os trabalhos dele, Ele tinha essa questão da fusão do movimento, o tempo e a luz, tá? E alguns objetos que ele fazia, tinha sim, ele usava alguns motores para fazer o movimento, mas a maioria a gente percebia que era por meio mesmo do movimento natural mesmo, tá? E aqui uma foto, né? Mostrando alguns trabalhos dele. E aí a gente tem aqui, né? Os tipos de teatro de bonecos, Onde a gente tem as formas animadas, Onde vai ter a fusão, né? Lembrem disso. A fusão do teatro de bonecos com as máscaras e os objetos. Então, as formas animadas é que vai unir esses três tipos de teatro, Que é teatro de bonecos, Teatro de objetos e as máscaras. E as mãos animadas é aquela técnica, né? De você fazer representação usando o dedo, né? Pode ser colocando algum bonequinho, né? No dedo, ou desenhando no dedo, né? Pode ser da forma mais simples ou aquelas mais elaboradas. Então, essas são as mãos animadas. A gente tem também o fantoche, né? Ou boneco de luva, Que é aquele boneco que a gente vai calçar ou vestir, tá? E na maioria das vezes, os fantoches são aqueles que a gente vai mexer mesmo, Conseguir mexer a boca mesmo do boneco. A gente tem a marionete, né? Que é aquele boneco que vai ser movimentado com fio, tá? Não esqueçam disso. Marionete, origem francesa. A gente vai ter o boneco de vara, Que é aquele boneco que vai ser manipulado, né? Com o uso de varetas ou varas, tá? Alguns fazem o movimento com a boca, Como dá para movimentar a boca, né? Mas, geralmente, a vara vai ser mais para movimentar a parte das mãos, né? Das pernas. Vai ser feito o uso da vara ou vareta. A gente tem também boneco de sombra, né? Que vai ser relacionado a uma figura chapada, Que pode ser articulada ou não, tá? Onde vai ficar visível com a projeção da luz, tá? Então, esses são os bonecos de sombra. Exemplo, né? De que a gente pode fazer, Para poder usar na representação. Boneco gigante, né? Que são os bonecos de Olinda. Que podem ter mais... Eles, geralmente, têm mais de dois metros, tá? Mais ou menos três metros e meio. Vai depender muito, né? É considerado, né? Uma atividade folclórica, né? É usado, né? Nas manifestações folclóricas, né? Nas ruas. A gente tem também um buracu, tá? Que é de origem japonesa, né? Que a técnica, ela vai ser uma manipulação direta com os bonecos. Vai segurar os bonecos. Na maioria das vezes, né? As pessoas que estão manipulando estão usando roupas neutras, escuras. Para poder se igualar, às vezes, no caso, o cenário. Alguns estão com o rosto cobertos. Os que não estão cobertos, geralmente, tem uma relação, tem uma função em si. Os bonecos, geralmente, tem a altura de uma criança, tá? Então, eles são manipulados diretamente. Não precisa de vareta. Ou você vai colocar a mão por dentro para mexer. Não, você vai segurar o boneco mesmo e manipular ele. Aqui algumas fotos. E a gente tem os bonecos de Olinda, os bonecos gigantes, que tem todas as informações que são necessárias, né? Essa relação, né? De carnaval de Pernambuco, né? Os bonecos têm, em média, 3,6 metros de altura. Pesam até 50 quilos, né? Tem os bonecos gigantes, que são usados, né? A gente tem 3 tipos. A gente vai ter o homem da meia-noite, a gente vai ter a mulher do meio-dia e o menino. No caso, tem 4, né? Tem o menino e a menina da tarde, tá? Então, a gente tem aqui o homem da meia-noite. A gente vai ter aqui a mulher do meio-dia e o menino e a menina da tarde. Geralmente, eles se apresentam nesses horários mesmo, tá? E aí tem toda a questão do material, né? Que é usado. O artista plástico Silvio Botelho fala um pouco sobre essa atividade de fazer os bonecos, né? Então, ele comenta de que todas as encomendas, cada boneco custa em torno do que é cobrado, né? É 1.500, tá? Isso, hoje em dia, pode ser um pouco mais, tá? E o material que é usado, né? Isopor, papel, madeira, fibra de vidro, né? E também tem outros materiais, né? Tecido, então tem... Mas os principais são esses, ok? E agora tem a atividade, tá? Essa atividade eu vou colocar aqui, tá? E vocês vão copiar, copiem essa atividade pra vocês fazerem, tá? E aí na próxima aula, tá? Vocês já vão... Quer dizer, vocês já vão receber essa semana mesmo, né? A correção dessa atividade, mas façam a atividade primeiro e depois corrigem, tá? Copiem essas atividades e depois vocês vão corrigir, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido. Lembrando, a atividade dá um pause no vídeo, copia direitinho no caderno, faz, e aí, né? Vocês vão receber a correção e aí vocês façam a correção pra estudar. Estudem por esse conteúdo, tá? Que eu coloquei aqui. E o estudem também usando a revisão direitinho pra vocês poderem fazer direitinho a atividade de pontuadores, ok? Se cuidem e até a próxima!